Oi galera, estamos aqui para mais um episódio de Sub-Surf No Gabriel, no Renata Pio Foi mal, errei o nome Vamos lá Sub-Surf Como eu falei no outro episódio de Sub-Surf Pra vocês me mandarem desafios Vamos lá Não Nossa Peraí Não, não, não Foi mal, foi mal, galera Vamos lá assistir o Sub-Surf Não, não Eu queria pegar ali Não Gente, eu falei que ia ser O jogo, vai ser aquele jogo lá que eu falei no outro episódio de Sub-Surf Vai ser mesmo aquele jogo É, vamos gostar, gente O jogo Opa, foi mal que eu... Gente, por favor, se inscreva no meu canal Compartilhem Compartilhem Compartilhem, por favor Pro meu canal Pro meu canal crescer Pro meu canal crescer Pro meu canal crescer Não 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 Mentira 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 Como eu mecançalen Então, eu não 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 Só Ai, agora vai ter vídeo de câmera, isso mesmo, vai ter vídeo tipo da unboxing, vocês viram um novo vídeo da unboxing? Não sei, mas eu lancei um vídeo faz pouco tempo da unboxing, ai vai ter mais vídeos tipo, não de unboxing, sim de me mostrando, a gente conversando vai ser muito interessante, acho que vai dar, acho que vai dar, a gente vai lá e conversava, e a gente jogava o jogo, e vai ter vídeo de PC com som, segunda-feira vai ter vídeo de PC, vamos ver lá o que eu gravo, gente, manda nos comentários, é, o que vocês querem que eu gravo, vocês querem que eu gravo Roblox, compartilhem, ó, é assim que compartilha, lá perto do botão de deixar o like, se inscrever, que todo mundo conhece, tem um negócio, você vai procurar, parece tipo uma, uma setinha, sabe, parece uma setinha, aí tipo, eu queria que vocês clicassem nele, aqui, que parece tipo uma setinha, e vai estar escrito, compartilhar, vocês compartilham no Facebook, e todos os sites móveis, sabe, só pra ajudar o canal a crescer, porque, tipo, eu não tô aqui pra ganhar dinheiro, tô aqui pra alegrar vocês, entenderam? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu também posso fazer vídeo de Subway Surf, eu só joguei aqui, de tipo, se eu morrer, eu já acabo, desafio, manda em desafio, é, completamos a palavra Jake, Jake, parei de aventura, bom, só tô com uma iluminação, peraí galera, vou pegar uma iluminação aqui, e aí galera, eu voltei aqui, ó, peraí, peraí, é que eu só tô usando uma mão, porque, outra eu tenho que segurar, sei lá, não vai ser muita iluminação aí, né, já vai, dá pra ajudar um pouquinho, enquanto isso, vamos começando aqui, com o atual ajuste, né, e vejo qual é a melhor ajuda pra ficar, a bonzinha, a luz, é, não é que eu tô vendo assim, que dá pra clarear, mas, ajuda bastante, né, foi mal que tá falando baixinho, ai gente, eu acho que é amanhã, ou é hoje, que eu posso fazer um vídeo de, que eu tô aqui em Santos, eu viajei aqui pra Santos, viajei ontem, aí eu vou fazer um tour, vou gravar pra vocês, pode ser? e vamos fazer um react hoje, ó, hoje foi 3 vídeos, então vocês tem que me ajudar, porque foi 3 vídeos, tá ligado, hein, que eles vão ser 3 vídeos, Nossa, quase Quase, quase Pegar todas as mãos Não, não, não Vamos lá, galera Eu não sei se tá baixo agora Foi mal, galera Porque isso aconteceu Tô ouvindo o entrevista, né Nossa, fica muito ruim Peraí, galera Galera, voltei Não sei como ficou O vídeo, né Mas vai ser essa daqui Se eu perder Opa Eu termino o vídeo Mas porque é ótimo, não entendi Hum, que da hora Bora lá, bora lá Bora, bora Hoje vai ter É, acho que vai ser mesmo Among Us É, acho que hoje Ao invés de animação Vamos terminar por aqui Peraí, hein Eu vou conversar com vocês Hoje vai ser Among Us Ok Não deixe o like Se inscreva no canal E falow Tô vendo que vocês tenham gostado do vídeo E tchau